E aí meu povo, como é que cês tão? Cês tão bom? Vamos funcionar o carrinho aqui, olha ali água e óleo A água e óleo estão olhando, vamos funcionar aqui né O multiplex tá funcionando, eu tinha falado no vídeo que esse carro chegou galera, que o multiplex tinha parado Mas ele não parou porque ficou ruim não, as tomadinhas dele, tem umas tomadas, aqui atrás dele tem um módulo E embaixo aqui tem umas tomadas, essas tomadas eu tinha saltado, aí eu botei no lugar já, só pra corrigir mesmo Olha, pegou de primeira, deixa ele encher o balão aí galera Agora ele pega as mangueirinhas pra calibrar primeiro Olha lá, mas tu não sabe o que se calibra pneu É galera, eu acho que é esse pneu da frente aqui ó Levar pro bacheiro, ver o que é que ele tem que tá baixando Olha ele ali, tô ali velho Calibrar esses pneus velho, ontem eu não vi que eu cheguei em casa Rapaz, e agora eu tô preparando você chegar pra retabar o buraco com as pedras Cadê boa jogar em cabelo, cadê pra dentro? Agora não passa, consegui foi a mão, sozinho hein Eu não mandou usar porque eu vinha Você disse que vinha Eu vinha, mas cheguei lá, apareceu outras coisas pra eu fazer Não sou não, isso é meu brother Que que tá aí? Eu tô com uma cagada Não bebo não O que é que tá aí? Tá aí, tá aí Aham Vou pegar a mangueira ali pra encher os pneus Acho que é aqui É aqui mesmo Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui Como é, dá pra botar em qualquer mala Vou botar na mala do lado de cá Tá a mangueira aqui Vou pegar o calibrador ali dentro Que eu quero ver quanto que tá com esse pneu do lado de cá Que tá meio barrigudo Pô galera, ontem eu falei com o Tonho O que é que a gente vinha pra... Pra botar... Deixa eu vir pra botar... Vou jogar um areia que tem ali nesses buracos Que tão cheio de água Aqui eu me acabei Ele tá ali mais registrando o amortecidor ali do carro Só que eu me ocupei Vinha por hora que eu peguei Vou botar aqui Vou vir Olha o itinerário zumbedo Salvador o que é? Deixa eu ver ali Salvador Bicurá, sei lá Via Bucuxê Via Bucuxê Olha o Juninho aí Deixa o bichinho encher o balão Enchendo o balão Seu amor que ele vai botar esse carro pra vender de novo galera Tira até as fotos dele pra botar pra vender Quem tiver interessado chama aí A gente tá só alinhando as coisinhas que faltam né Bom, o multiplex era uma coisa que a gente achou que tava com defeito Falou até com o eletricista Ele... Ele falou Não, olha as tomadas A gente trocou ali as tomadinhas tudo Direitinho de vela Vou gravar um vídeo de utilizar pra vocês ali Daqui a pouquinho Só terminando É... O multiplex ele voltou a funcionar normalmente né É... Atendendo todas as suas... Aqui luzes de dentro do salão Luzes da gabine né Daqui do motorista Olha lá Luzes da gabine Vou ver... Luzes lá de dentro Essas daqui eu não sei qual a função Luzinha de leitura Aquela que fica... Que é móvel Né... Sabe que esse multiplex aqui é diferente então Tem as opções aqui que não é... Não funciona nesse carro Mas... Funciona direitinho As milhas aí O farol de neblina não tá acendendo Porque lá embaixo estaria ligado ainda E esse homem comprou nova pra trocar Então... Não tá funcionando por isso Mas é só fazer a ligação Porque ele funcionava junto com o farol baixo Assim que você ligava o carro o farol baixo automaticamente Já ligava Então esse botão aqui também é inútil É... Então ele... Tirou... E aí... A gente vai ver também a temperatura Né... Que ele faz a leitura mas não tá marcando enquanto o carro tá andando Então isso aí são todos que a gente tá tentando fazer Isso aqui... Multiplex já funcionado E o farol de milha e neblina Isso é só isso aqui agora O rapaz vim olhar Tá sujando Tá sujando Porque eu passei os tapetinhos Os tapetinhos aí encardidos Mas eu vou botar os tapetes porque desgasta esse piso E fica horrível quando desgasta Lá dentro eu já olhei ontem É... O bala... Diretinho Agora eu vou... O bala mexer que a gente vai puxar ele um pouquinho pra frente E prender vocês aqui Eu quero... Eu tenho que dar uma olhada aqui na hora que eu estiver Puxando pra frente Puxando pra frente Vamos lá no fundo Vou mostrar as malas Deixa eu ver os pneus do lado de cá Eu vou ver se eu consigo... Botar nas malas do lado de cá Eu vou dar uma pausa aqui galera Senão ela vai atrapalhar aqui Eu vou trazer um pouquinho Daqui a pouco eu mostro pra vocês o processo dele Terminei agora o... Vamos lá ver o carro né O pneu lá eu não consegui calibrar Acho que talvez por causa da posição Mas calibrei os dois da frente 120 né Você bota 120? Eu boto 120 Por que que você bota 120? Porque os pneus é novo e aguenta O daqui tava com... 90 120 nele 120 no de lá Pra rodar igualzinho os dois Esse daqui galera Um... Estão 90 os dois Os dois estão 90 Esse daqui é o que tava na mala Aquele pneuzão bonito que tava aqui É o que tava na mala Ele tá com 90 O de dentro eu calibrei pra 90 Na verdade o de dentro eu calibrei pra 100 Mas como eu sei que ele baixa um pouquinho Com o tempo Com o tempo de uso Com o tempo de uso Ele... Aí igualou Já passei o calibrador e igualou É... Essas garrafas aqui galera Eu deixo cheio Porque as vezes dá um vazamento Um besta ali Aí como fica na rua De um dia pro outro Aí já tem água aqui pra Encher o... O reservatório e o motor E o bloco Com água né Aí... A gente sempre deixa isso aqui cheio No meu caso né Deixou cheio os 3 de 20 Na verdade eram 4 Só que um foi pro escolar Quando eu tava rodando Que tava com o reservatório furado E esses pequenos aqui Esse grandão aqui tava lá no escolar também Eu usava ele quando o radiador furava E pra não mexer no garrafão de 20 Eu enchei os de 5 Dois de 5 desse E completava e ia fazer meu roteiro Tranquilão Tem que lavar essa mala galera Tá sujando ela Tirar tudo de dentro pra lavar Mas aí tem que ser assim Um feriado Um pouco longo Bastante tempo Bastante tempo pra tirar aqui Só pra lavar isso aqui Tudo da mala aí As coisas Tá ligado? Dá um talento Dá um talento Por que que tem que calibrar tudo esses pneus? Porque tem que calibrar Primeiro que mexe no desempenho do carro Quando você pega a estrada você sente O carro um pouco lanceiro No caso quando você tá acostumado com o carro você sente Quando você nunca dirigiu que você já pega o carro você Você não sente Você acha que pra você é aquilo ali Mas pra mim não É... Tem que calibrar Os pneus altos Até porque esses pneus de trás baixos Eles ficam roçando um no outro assim Quando vai... Ele pega peso Se não é uma buraqueira Vamos supor uma buraqueira Uns negócios assim diferentes Aí ele fica Aí ele fica Vamos... Eu só consigo encher ali Passar a arma aqui tá Fica também Se eu consigo encher ali Vou ter que funcionar o carro ali pra poder... Jogar o ar Mais um pouquinho de ar ali Joguei água na escada aqui galera Só pra amenizar que tava muito sujo isso aqui Aqui é só passar um paninho e tá... Resolvido Por que que parou? Esse celularzinho galera eu uso pra... Ah descarregou Descarregou? Não Descarregou não Tô carregado Esse celular galera eu uso pra... Eu tinha esse celular antigão lá em casa Aí eu uso ele pra... Só pra botar música Botar música nele e... Olha só ela trava o celularzinho Olha só ela traga o celularzinho Olha deixa quieta né Não vou me estressar logo com isso Falta um óleo dessas bombas bicho Você nem sabe o tanto Eu tenho que ligar o carro isso aqui Acabei esquecendo Olha só a entrada de ar Não sei porquê mas ele liga Dação vai acelerar de a pilha acertar Pronto Senta Galera eu tô terminando aqui pra lá Pra mostrar o Irizá pra vocês ali Tudo bem que já tem vídeo do... Desse carro no canal Já tem vídeo daquele carro no canal Vídezão mas hoje eu vou fazer no padrão Pau! Vão turismo Eu não sei qual vai ser o número de horas nem dele hein Deixa eu ver... Eu acho que José Alinaldo perguntou se Chernobyl roda por lá de lá Suburbano Depende Depende ali ele trabalha por escala Se ele for escalado pra rodar lá ele vai rodar É o Terminal da França O I É o Terminal da França É o Terminal da França É que eu vou prender essa lá aqui pra... O quanto tem um gancho ali Eu tô forte sim pra prender Deixa eu só... Vou desplugar isso aqui Que bom? Pra mandar um brinco Pera aí Parece que o negócio ali deu certo Deixa eu pegar só o calibrador aqui Do anivei Pra... Eu tenho certeza aí que ele tá calibrando ali Pra eu não ficar igual um bicho talhado lá baixado esperando o feito Eu vou ter que ficar segurando né De qualquer jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar um cortinho aqui no vídeo e eu já volto Pera aí É, eu fiz o que pude ali né Mas... Não... Enchei um tanto mas... O alongador quebrou Aqueles alongadorzinhos de plástico Quebrou O vento Eu botei o pito Aquele negocinho ali pra calibrar e não... Deu reg não Como... É... Os antigões falam mas eu nunca paguei pra ver Como o carro andou muito na chuva essa semana Eu vou... Reapertar aquelas rodas de trás Reapertar não que não folga assim mais Seguro morreu de velho Né Mas... Eu vou... Ficar depois que tem essa instalação aí de baixo Que tem a fiadeira de faz... Vazendo lá né Depois eu vou falar com o senhor Pra entrar ali pra olhar Deixa eu ver se é a chave essa Ela mesmo Assim eu montei o... O langão aqui ficou vazando Ficou vazando meu filho Ficou vazando o quê? É... Agora... Deixa eu ver ali se vai vazar Pra quem não sabe o ar é pra... Agora... O ar que joga ali galera É pra manter o... Espinho da trava aqui ó... Aberta... Olha o de lá que tá vazando Tem que prender direitinho É... Mas o detalhe é que a gente fechou e ela nem percebe que fechou A gente tem o costume de fechar bastante que ela não alinha direito E forçar... Tá do... Da caixa de... De ferramentas Que fica logo ali Então vamos... Dar uma repassadazinha ali na chave Após se tivesse aquela terra ali ó... Dava... Três caras aqui nesse espaço Ah... Mas já tem três... É três com um ali... No meio... Não... Se puja um carro... Galera eu tô sozinho aqui na pavão Tony veio... Ele saiu pra fazer um especial Deixa eu ver o ferro aqui... É esse... O Tony vai sair pra fazer um especial Foi pra Salvador... Você queria qualizar Que eu vi ligado ali... Mas não foi não... Foi no... Os dois buscar... O B7 e o... B12 Foi neles dois aí... Foi neles dois... Os B... Os B... Os B7... E o B12... Deixa eu... Dar uma pausa aqui galera... E dar uma reapertada aqui... E eu já falo com vocês... Consegui botar 90 libras no pneu de dentro... Mas no de fora... Como o calibrador é ruim... Se essa... Se esse impito fosse pra cá igual o outro era... Curvado assim... É só empurrar ali e encher... Mas depois eu levo na borracharia e calibro tudo aí... Dois reais cada pneu né... Mas eu vou dar uma pausa aqui e falo com vocês... Só um momentinho... Bom... Já fiz os trâmites... Aqui é só passar um pó na manhã de manhã de céu e faço isso... Tá lavado... Não tá aquelas coisas todas... Mas tá... Passado uma água... Isso aqui ó... Você lava aí a mangueira chuvisca e... É o inferno... Tira do neutro... E fecha... Então é isso galera... Até um próximo vídeo... Um abraço a todos aí... Que acompanham o canal... Né... O... Mostrar ali o que eu tava fazendo a vocês ali... Eu tava apertando... Aquela roda de lá... Ela tem um negócio... Aquela folga de cá tá apertado... Aí tem que passar na borracharia e descer a máquina... Mesmo apertando com a máquina... Essa roda ela folga... E como é que você sente que ela folga? Dá pra identificar de duas formas... Como ele suja muito... Tá vendo aqui essa mochinha aqui ó... Isso aqui foi do... Quando ela folga... Que ela toma água aqui ó... Ou até mesmo rodando... Tá vendo como ela dá uma escorridazinha ó... Cadê? Vem porque eu lavei neste estado aqui... Tá vendo? Ela dá uma escorridazinha assim ó... Ela escorre aqui assim pro meio... Aí você vê que... A água tá batendo nela e ele tá... Soltando essas sujeiras que ficam aqui atrás da porca... Tá vendo? Isso aí já mostra que ela tá folgada... Outra forma de você ver que ela tá... Você sente no carro... O carro fica só aluçando... Foi a mesma coisa que aconteceu daqui... Quando quebrou a gente... Quebrou a gente toda... Ele ficou só aluçando... Eu senti que o carro fez isso na sexta... Então o que é que eu fiz? Eu falei com o seu Elmo... Beleza... Chega lá e você... Repassa... Mas tem umas porca dessas galera... Que ela tá afogando... E tem uns parafusos que ele tão... Não é que ele tá afogado nem luído... Lá dentro do cubo... Que é essa peça aqui... Lá dentro do cubo... Ele tem uns fresados que prende a porca... Que prende esse parafuso... Tá vendo? Tem uns fresados lá... Só que esse fresado não segura... Quando você vai montar... Os parafusos... Você tem que dar um ponto de solda... Pra firmar... Você fala... Mas solda e não... Não, não pega... Você dá só um pontinho de solda assim de nada... Porque não tem um aí desmontado... Pra mostrar como é... Você dá um pontinho de solda assim... Pra o parafuso ficar preso... Ficar firme no lugar... Que aí na hora quando você vai botar... Os parafusos que vai dar o aperto... Ela não roletar lá dentro... Você fala... Mas tem uns fresados... É, mas os fresados... Eu creio que seja mais pra... Pra guia... Pra guiar o... O parafuso lá na... Na... No cubo... Do que pra prender... Porque ninguém nunca prende... Sem dar esses pontos de solda... Tem que dar os pontos de solda... Porque senão acaba... Porque senão acaba... Quando você vai apertar... Ele vai roletando... E aí... Chega um momento que você não vai conseguir folgar mais... Porque vai tá muito roletada a peça... Aí... Aí tem que cortar... Aí é pior ainda... Tem que cortar... No caso ali... Aquele parafuso ali... Que vocês viram... Talvez a porca já tava folgada... Por causa do... Do parafuso... Aí... A gente andando não vê... Aí solta... Não tem tempo onde correr... Esse aqui é o grupinho galera... Daqui de Simons Filho... Que eu sigo ó... Vai lá no Instagram... Procura lá... Fala que vem por mim lá... No canal... Valeu... Essa canela é gente boa... O grupo lá... É... Até o próximo vídeo... Um abraço a todos... É... O ônibus mudou de lugar... Não fica mais ali em São Cristóvão... Tá ficando ali na... Estrada do Coco... Né... Logo após o açaí ali... Saindo o açaí... Tem o... Tem um posto de combustível BR ali... O carro tá ficando ali agora... Valeu... Um abraço a todos que acompanham o canal... Tony vai sair... Não tá aqui... Tira uma foto... Olha que foto Tono... Linda galera... É... Um abraço a todos aí... Que acompanham o canal... Os quatro escolares... O... O... O Twin... 1050... E o Juninho... E o GV... O B7 tava ali... Saiu... E o B12 tava aqui... Saiu... Vou gravar esse carro aqui agora pra vocês galera... Já com padrão... Tony veio... E... Um abraço a todos aí... Que acompanham o canal... Tudo de bom... Né... Zé Linaldo meu brother... Como eu falei... É... Chernobyl ele trabalha por escala... Né... Então assim... Se escalar pra ele ir pra suburbana... Ele vai passar por aí... Só que a gente... Eu acho que ele nunca sabe... Chega lá na garagem na hora... E o pessoal manda... Valeu... Um abraço a todos aí... Tudo de bom... Esse carrinho vai tá pra venda... Eu vou... Ajeitar o anúncio dele... Vou botar lá no... No LX... E bota o link aí... Faça um vídeo só... Pra venda desse carro... Valeu galera... Um abraço a todos... Tudo de bom pra vocês... Ainda tô com a mão sujando... Valeu... Um abraço a todos aí... Tudo de bom...